Uma promoção em massa de servidores da Advocacia-Geral da União deixou quase uma categoria inteira com salários acima de R$ 27 mil, no topo da carreira. Foram mais de 600 promovidos de uma tacada só, como mostrou o site Poder 360. Os procuradores-gerais da AGU fazem a defesa do governo federal em ações judiciais e extrajudiciais. São responsáveis pela cobrança de recursos que autarquias, fundações têm a receber. O número de procuradores promovidos agora deu um salto na comparação com anos anteriores. Em 2019, 83 foram promovidos. Em 2018, 69. Em 2017, 79. E agora, 607. A Advocacia-Geral da União fez as promoções na última sexta-feira, por antiguidade e merecimento. A AGU disse que o dinheiro para as promoções está no orçamento, mas não informou quanto vão custar. Na Procuradoria-Geral Federal, o salário inicial é de R$ 21 mil e o final é de R$ 27.300. 606 dos 607 promovidos na sexta-feira passaram a receber esse valor. Assim, agora, dos 3.738 procuradores federais da AGU, 3.489 estão no topo da carreira. 92% dessa categoria. A Procuradoria-Geral Federal disse em nota que todos os atos relacionados a seus servidores são praticados em estrita observância às disposições legais e regulamentares. O presidente da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais afirmou que as promoções são legais. Há previsão orçamentária nesse sentido, assim como para várias outras carreiras públicas, já que a questão da promoção está inserida no âmbito dos direitos dos servidores públicos. As promoções ocorrem antes da discussão da reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso. Em um dos trechos, a reforma veda progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço, mas as novas regras só valerão para novos servidores. A economista Ana Carla Abrão lembra que promoções como essas, que colocam os servidores no topo da carreira de forma progressiva e rápida, aumentam o custo do funcionalismo, que é pago com o dinheiro do contribuinte. E só estão ocorrendo porque a lei que congela os salários dos servidores até o ano que vem deixou um espaço para promoções. O presidente Jair Bolsonaro fez a ALC, a Lei Complementar 173, que congela os salários. Ela deveria também congelar promoções e progressões automáticas. Esta da AGU, veremos outras daqui para frente, ao longo de 2020, ao longo de 2021. Ou seja, as pessoas progridem e são promovidas nas suas carreiras, todas elas chegam no topo, e aí nós temos uma situação em que temos muitos chefes, poucos chefiados, e o atendimento à população lá na ponta está sempre desassistido. Então, vamos lá.